Tiro! Tiro! A bolsa estourou! Socorro! Calma, senhora! Calma, senhora, vai nascer! A força que vai nascer! Eu tô acostumado a fazer esse serviço! Você já fez algum parto? Eu fiz de uma cachorra lá em casa! Eu fiz um tesouro, filhoso! Pega a bagunça, senhora! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Pera aí, rapaz! Porra, que choro de viado da porra, viu, velho? É o jeito que eu choro! Eu sou choro de puta! Choro de puta, rapaz! Tem que chorar igual homem, rapaz! E como é que chora? Deixa eu olhar assim, ó! Vai, velho, se liga! Eu tô aqui castelando aqui, velho! A gente é irmão gêmeo, né, velho? Somos sim! Se a gente é irmão gêmeo, por que você é feio pra porra, meu irmão? Porque eu futei a você! Ah, não futei não! Vai lá e vem aqui, você tá mexendo com cara de joelha, velho! Ah, eu sou analista! O médico tem que puxar você pelo nariz enquanto você for nascer! É, né? Eu quero saber como é que você vai passar ali com essa cabeça desse tamanho, meu irmão! Você me respeita! Você me respeita que eu sou mais velho que você! Se você é mais velho do que eu, mas você ainda não saiu, quem sair primeiro é mais velho! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, você não... Entrou... Entrou... Eita, passou... Pera aí, eita, porra! Caralho do Bayboy! Eita porra, meu filho! Um minutinho, licença... Você saiu! Como é lá, irmão? Lá é uma porra! Como é? Fudeu, foi o quê, irmão? A gente tá cercado! Lá fora tá cheio de cana! Que cana? E os policiais vão matar as pessoas! Policiar não, irmão! Claro que é os crimes que eu cometi na outra vida! Tá, mano! Me ajuda, senhor! Se a gente ficar aqui dentro, a gente vai morrer! Vai morrer pra fora, irmão! Tá foda no ar! Calma, irmão! A gente vai sair por onde? A gente vai sair por trás, irmão! Não, irmão! Aí é rede esgoto! Peguei! Saia daqui! Me dê o carrinho, então! Me dê o carrinho! Oi, Tim! Você é meu aqui, irmão! Eu já falei que te amo! Não, Itapeio! Vocês sabem que o pai de vocês foi comprar cigarro, né? Eu já tenho nove anos que... Não importa! A história é essa aqui! É o seguinte! Vocês sabem que é só eu e vocês nesse mundo, né, meus filhos? Então, aqui tem que ser tudo dividido, que eu não sou empregada de vocês! Olha, é o seguinte! Descinho, você vai ficar aqui pra limpar as coisas! E você vai encher as garrafas! Mamãe, eu tenho que ficar com as garrafas! Que mano aqui sou eu! Eu tô indo no mercado e volto! Se quando eu votar vocês não tiverem feito nada, pode esquecer que eu existo! E quem falou o quê? Eu falei que eu tô indo no mercado e volto! Quando eu votar, se não tiverem feito as tarefas, esqueça que eu existo! Tá bom! Mas nós tínhamos, mamãe! Eu amo mais que... Sai daqui! Sai daqui! Eu vou comer a sua bunda, vai! Algumas horas depois... Ai! Ô, manhinha! Aqui, ô! Minha mágica! Ai, minha cabeça, porra! Sai! Ô, manhinha! Ô, rapaz! Fez o que eu mandei! Quem é você? Dá uma licença aqui! A manhinha falou pra gente não conversar com o Estânio! Sai daqui que é sequestrar nós dois, Zé! Bora! 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 Rapaz! A mãe, ela não é empregada, não! Ela é um escrava! Já deixa o like, hein! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Ô, manhinha! Ô, parinho! Ô, seu guarda! Ô, seu guarda! Tá de susto, porra! Ei, menino! Calma, menino! Ô, seu guarda! Aconteceu um negócio comigo! Eu tô muito preocupado! Onde foi o assalto? Calma, que eu vou lá agora resolver! Não, isso não! Eu tô perdido do meu pai e da minha mãe! Eu não sei onde eles estão! Uma criança perdida lá vai! É um perigo! Calma! Calma, criança! Descansa aqui no copo! Me dá ele! Me ajuda! Você mora onde? Eu moro com meus pais! Ah, entendi! Mas, vem cá! Seus pais moram onde? Os meus pais, eles moram comigo! Vem cá, você e seus pais moram em que lugar, meu irmão? A gente mora junto! Porra! Não, sim! Vocês moram juntos! Mas vocês moram juntos em que local? É bem ali, do lado da casa do vizinho! Porra! Você é bestalhado é homem! Eu tô falando pra você! Pronto, pronto! Calma, calma! Então, eles moram perto da casa do vizinho! Pronto! Vem do lado assim, ó! Vem cá! A casa do vizinho é aonde? E se eu falar pra você, você não vai acreditar! Ah, então você sabe! Onde é? Onde é? Onde é? A casa do vizinho é do lado da nossa casa! Aí se você achar, você acha meus pais! Tem a sua bestalhada? Sai daqui e vá! Sai daqui e vá pervertido! Sai daqui e vá pervertido! Não corra não! Não corra não! O que será? Eu sou filho de um estudo! Eu sou filho de uma kinga! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Oh, cara! Cadê os 10 reais que tava debaixo do travesseiro? Oh, mãe! É muita calma! É muita calma, mãe! Cadê, Raul? Oh, mãe! Foi eu que peguei! Foi você que peguei! Você que pegou! Mas foi por uma boa causa! Não, ainda foi por uma boa causa! Melhor essa causa ser muito boa! Vai falando! Vai falando! Oh, mãe, deixa eu falar! Tinha um menino, mãe! Um menino pobre, mãe! Ele tava passando fome! Ele chegou e falou assim, ó! Meu sonho é comer o bolo da padaria! Eu não gostei bem! Eu ajudei, mãe! Eu ajudei bem! Eu sou um menino bom! Oh, meu filho! Você é um exemplo de filho! Eu sou mesmo! Você é um filho maravilhoso! Isso mesmo! Vai falando pra mamãe! Quem foi esse menino que você ajudou? Amanhã o menino foi eu! O menino foi você! Você não tem mais dinheiro na sua cara! Seu vagabundo! Vagabundo! Oxi! Que viagem! Tchau!